Naquilha Estrelando Robert Foster Arthur Kennedy Gloria de Robin E Taylor Leitcher Um começo no deserto Astros convidados Joanne Lindell Peter Bragg E Robert Oridge Astros especialmente convidados Victor Jari E Cameron Mitchell Versão Brasileira Herbert Richards Oi Oi Está aqui com seus pais? Sim, minha mãe Escrevendo para sua namorada? Não, meu pai Você não sabe nadar? Bom, talvez eu veja você mais tarde, certo? Scott, garotão Tom? Eu mesmo? O bigode e o cabelo fazem tanta diferença É O que está fazendo por aqui? Só de passagem Eu vou para a barra Como vai sua mãe? Você sabe Melhor não incomodá-la Ah, sei Ei, você já jantou? Não, agora que eu ia comer alguma coisa Então vamos, meu carro está ali Não, obrigado Vamos, espere até vir o meu boçante Quatro mudanças Rádio de ondas curtas É tudo incrementado Eu não quero incomodar você Ora, o que é isso? Tom, mas o que é isso? Vamos pegar os amigos meus Tom, mas por quê? Isso dispara, sabia? Como é que você chama o coelho? Meu irmão coelho E quanto ao coiote? Meu irmão coiote Sim, seu irmão Feito da mesma matéria que seu corpo Da mesma ordem As suas irmãs, as plantas, crescem Para alimentar o coelho E alimentar também o irmão coiote Quando seu irmão coiote morre Ele retorna à terra, mãe Para alimentar as plantas Alimentar os coelhos Entendeu, meu filho? Eu entendi Unidade 2, responda, por favor Bem na hora Nossa irmã Chuva veio nos visitar Unidade 2 Qual seu 10-20 daqui? Eu estou na aldeia Blue Necks Vá o mais depressa possível Encontrou naquia? Sim Daquia Um rapaz foi sequestrado Quando? Quem? O rapaz não é visto Desde a hora do jantar de ontem Recebemos o relatório Quando a mãe dele acordou E descobriu que a cama dele Nem estava desarrumada O nome dele é Scott Britton 18 anos de idade Angulo Fonte Oasis Quero que vá pra lá agora Desculpe, Dan Lobinho Trabalho policial Filho será devolvido Por 200 mil dólares Nada de polícia nem FBI Aguarde instruções Chega de conversa Não gosto de gente falando Exceto comigo Portanto não falem E você, sente-se aí Não está falando comigo, está? Ou você, obedeça E tira essa peruca Não gosto dela E você, garoto Aprenda como aquele tolo Que está lá fora Aprendeu E como ele está aprendendo Faça exatamente o que eu disser E como eu disser E se não aprender, garoto Nunca mais vai ver mamãe Obrigado Irene, eu quero falar com o Nakia Assim que ele chegar Nakia sempre quer falar com você Assim que chegar Eu entendi O que está fazendo com essa roupa? Onde estão as insígnias? Nakia nós já falamos muito e muito sobre isso Sam, existe uma razão Existe um motivo Por que quero meus delegados de uniforme Mas no bilhete dizia Nada de polícia Se eles virem o uniforme Eles estão capazes de matar o garoto E suponho que saiba Onde estão os sequestradores É, eu tenho uma boa ideia Ah, e suponho que saiba também O nome do líder Não, ainda não Bom, suas irmãs Vespas Podem ter lhe dado uma lata de cerveja Mas minhas análises Disseram a quem pertencem Aquelas impressões Bobby Polk Quem é Polk? Uma bomba ambulante Não é um homem Que mantém as suas promessas Como entregar o rapaz vivo Depois de receber o dinheiro Pra onde pensa que foram? Estavam numa espécie de veículo de areia Quer dizer, deserto Ou para o norte Ou para o oeste Eu estive em todas as bombas de gasolina Para o lado oeste E para o norte Das estradas fora da cidade E acabei achando um garoto Ele disse que Vi um buggy preto e branco Carregado de suprimentos Mais ou menos Às sete horas de ontem à noite Indo para o norte Então eu estou indo nessa direção Sozinho? Num carro comum? Num cavalo A menos que queira espantá-los Eu tenho equipamentos modernos No valor de 100 mil dólares E terei que usar o último Dos moicanos Bem, Sam, é com você Escolha Escolher o quê? Vai em frente Até logo Ainda carregado Ainda carregado Amém.